Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje, atendendo a pedidos, nós iremos tratar deste assunto aqui, quais dos dois cartões o Petrobras Internacional e o Saraiva Internacional qual dos dois leva vantagem? Mas antes, eu não posso deixar de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram não deixe de clicar no sininho, assim que este vídeo for para o ar você receberá em primeira mão os vídeos do nosso canal, tá certo? Vamos lá então fazer a comparação? Fechando a tela comigo aqui, me acompanhe aí na tela do vídeo Vocês podem ver quais são, quais as principais vantagens do cartão Petrobras, né? Então ele tem cartão de crédito internacional da maneira Visa com ampla rede de aceitação no Brasil e no mundo inteiro proporcionalmente sem anuidade, sem adesão, sem tarifas manutenção de estratos as compras realizadas nos postos Petrobras e lojas BR Mania credenciado, você acumula pontos em dobro cartão com chip até 40 dias para pagar sem juros isso se for no rotativo parcelado, você pode parcelar quantas vezes você quiser vantagens de promoções dos postos Petrobras e programas de fidelidade Petrobras Premia cartões adicionais grátis até 4 dependentes gratuitos funciona o programa de fidelidade Petrobras Premia, né? funciona da seguinte forma você, gastando um dólar um dólar transforma-se em um ponto isso utilizando, né? em qualquer loja, sites que não seja da Petrobras ou da Premia certo? um dólar, um ponto você comprando nas lojas, nos postos Petrobras ou lojas credenciadas da BR Mania você ganha dois pontos por dólar gasto tá? e você pode trocar por desconto na fatura ou milhas aéreas, tá? a partir do dia 1º de outubro de 2017 agora então vai funcionar cada um dólar vai ser um ponto e vai trocar somente descontos na fatura tá? desconto na fatura ao desbloquear o cartão Petrobras você ganha 500 pontos no programa de recompensas tá? aí se você se você também tá? se você é desbloquear o cartão até 30 de nove de 2017 eles podem prorrogar mas o prazo é 30 de nove de 2017 então com o cartão Petrobras tem muito mais benefícios no Petrobras Premia né? então se você gastar 1 real 1 real você ganha 4 pontos tá? então participando do programa Fidelidade Petrobras Premia que possui o cartão Petrobras pode acumular até 4 vezes mais pontos a ter acesso a diversos benefícios ofertas exclusivas incluindo a troca de pontos no TudoAzul então é uma promoção tá? com o cartão Petrobras e consumindo em seus postos premiado você acumula pontos mais rápido né? então você faz o cadastro escolhe o posto que você quer tá? e você comprando lá cada 1 real você ganha 4 pontos tá bom? então veja a promoção que está tendo a premia com a Azul tá? vou dar um exemplo pra vocês aqui se vocês transferir os pontos do premia da Petrobras para o Azul 2 mil pontos no TudoAzul você vai ganhar mil pontos a mais 3 mil pontos no TudoAzul você vai ganhar um bônus de mais 1.800 4 mil pontos transferidos pro Azul 2.800 pontos 6 mil pontos transferidos pro TudoAzul vai ganhar mais 4.800 pontos tá? então por tempo limitado uma parceria da Azul com a premia tá bom? ao se cadastrar pela primeira vez no programa premia você já ganha 150 pontos então olha que legal você tem 150 pontos mais o desbloqueio do cartão até 39 mais 500 pontos né? e a cada compra que você faz na premia nos postos BR né? mania você vai comprar vai dar 1 real 4 pontos 4 pontos sendo correntista do Banco do Brasil você sendo correntista do Banco do Brasil você vai compartilhar o limite único tá? vamos supor que você tem lá um cartão do Platinum ou um cartão já do Saraiva né? e você quer um Petrobras você pode ter porém vai compartilhar o mesmo limite se você tem 2 mil de limite vai ser 2 mil de limite pro seu Petrobras pro seu Saraiva e pro seu Platinum o mesmo limite não é que vai aumentar o limite vai ser o mesmo é unificado o limite tá? é um limite só pra todos os cartões como o Saraiva e o Petrobras não tem anuidade então compensa ter os dois ele pode ser feito pra correntista e não correntista do Banco tá bom? bom além disso a taxa de juros rotativo chega aí até 18% né? que é o cartão do varejo multa 2% por atraso caso atrase né? juros PTX venda mais IOF então é um cartão que se torna aí um belo de um cartão por sinal um belo de um cartão comparado a muitos cartões internacionais se é um cartão internacional que geralmente esse cartão é cobrado nos bancos e de fintechs 130 140 reais nesse cartão ele é de graça e sem tarifa alguma e esses benefícios que eu falei pra vocês aqui tudo nesse cartão sem anuidade e o limite dele é muito proporcional ao que você ganha então por exemplo o limite dele depende muito do que quanto você ganha porque se você não for correntista do Banco do Brasil e você faz o cadastro e sua renda exemplo 7 mil reais vai vir um limite legal pra você aqui 2 mil 3 mil reais se você for corrente do Banco do Brasil aí se torna um limite unificado aí se torna um limite unificado aí você tem que analisar se vale a pena ter esse cartão ou não porém por ele não ter anuidade nenhuma zero tarifa zero em tudo ele se torna um ótimo cartão aí nós vamos agora fazer a comparação do Saraiva tá bom vamos fazer o Saraiva então então o cartão Saraiva é um cartão internacional da bandeira Visa controlado pelo BB também ele pode ser adquirido para correntistas e não correntistas do Banco o limite também é unificado caso você seja correntista tá pra quem não é correntista vai ter o limite atribuído baseado a análise que eles vão fazer no seu cadastro tá os benefícios do cartão você também pode solicitar o cartão na verdade pelo site então os benefícios do cartão é anuidade grátis tá é condições de pagamento exclusivas facilidade adesão sem comprovação da renda nem precisa enviar documentos tá cartão Visa Internacional aceito no Brasil e no exterior duplo programa de recompensa Saraiva Plus e milhas aéreas tá agora o cartão Saraiva ele tem o app que chama conheça o app do cartão Saraiva tá então tem no aplicativo você pode contestar compra timeline de compras em tempo real personalização do seu cartão com a foto você pode pôr foto no cartão do Saraiva agora a sua foto ou uma imagem que você queira bloqueio e desbloqueio no cartão pelo app compras é por aproximação nas maquininhas de cartões venda por aproximação com tecnologia contactless do Banco do Brasil né pagamento da fatura para correntistas habilitar o cartão no uso do exterior solicitar a segunda via tá criação do cartão para compras na internet que é o Ourocard de E geração de código de barras tá disponível somente para Android e iOS tá ok então estes aí estes são um dos das ofertas que tem para quem é cliente do Saraiva tá o duplo programa de recompensas como que funciona o Saraiva Plus a cada 500 pontos você ganha 10 reais para utilizar na livraria Saraiva tá qualquer livraria Saraiva o programa de recompensas é realmente é realmente duplo todas as compras realizadas no site nas lojas de Saraiva ou em qualquer estabelecimento financiado na rede Visa acumulam pontos em dois programas no Saraiva Plus e milhas aéreas quando você resgata os pontos em um dos programas não ocorre o débito do outro programa tá então não perde quando você resgata do Plus milhas aéreas a cada 2 dólares a cada 2 dólares de gasto você ganha um ponto no programa acreditado até 30 dias após o pagamento da fatura que aí você pode transferir para programas de milhares milhas aéreas né programa de milhagem você pode transferir programa de milhagem só que aqui tem um problema porque 2 dólares né a cada ganhar um ponto cada 2 dólares que você gasta ganhando um ponto ele já tá um ponto esse programa já se torna um pouco mais complicado perante ao que eu já mostrei que é o Visa da Petrobras você pode parcelar em 15 vezes sem juros tá você pode parcelar até 15 vezes sem juros se você tiver este cartão aqui você pode parcelar até 15 vezes sem juros tá este cartão então ele se torna um cartão muito bom muito bom por ser internacional por ser internacional tem o programa Sarava Plus tem o programa de milhagem que a cada 2 dólares ganha um ponto porém comparado com o Petrobras o Petrobras ele ganha devido a cada dólar ser um ponto né cada um dólar um ponto e o programa premia ele tem mais vantagem que o programa Sarava Plus vocês devem ter comparado aí visto que você ganha até 4 pontos premia né contra 2 pontos Sarava né então a gente observa que os dois cartões estão de parabéns estão de parabéns porém eu vejo o seguinte quem é cliente do Banco do Brasil né já é cliente do Banco do Brasil e pode ter os dois cartões legal ter porque se você quiser comprar exemplo na Sarava quem gosta de ler bastante tem que comprar um livro e tal você tem desconto e ganha pontos usando na Sarava se você não não é uma pessoa assida de calender livre comprar pelo site de Sarava então o premia o Petrobras seria o melhor internacional por você ter outros benefícios além de usar o carro para abastecer imposto de gasolina da Petrobras você também teria o programa premia que te dá benefícios que nem a gente viu aqui na nossa comparação aqui tá então eu vejo os dois como bons dois bons cartões né internacional né internacional e que me dá benefícios diferentes um tem o aplicativo o app logo logo acho que o Petrobras também lança mas por enquanto o Saraiva tá na frente mas eu vejo que são dois belos cartões e que traz benefícios diferentes mas na comparação final o Petrobras ganha o Petrobras sai na frente tá certo dois belos cartões da Visa internacional sem anuidade tarifa zero então este foi o vídeo referente aos cartões Saraiva e Petrobras e que na minha avaliação o Petrobras sai na frente porém quem não é cliente do Banco Brasil é e solicitar o Petrobras vai se dar muito bem se solicitar o Saraiva também eu não vejo muita diferença em termos é e se você não for cliente do Banco Brasil e solicitar o Petrobras ou o Saraiva estarão bem servidos né estarão bem servidos então este foi o vídeo de hoje referente ao Petrobras e Saraiva vamos para o abraço então pessoal quero mandar um abraço mais uma vez para o meu amigo David Marcelo para o seu filhinho Arthur David seis aninhos e sua esposa Luciana Maria de São Gonçalo Rio de Janeiro é nosso fã aqui para o Thiago Motovlog salve o Thiago Motovlog mandando um salve estou mandando um salve para você aí Thiago mora em Espigão do Oeste em Rondônia é o Rony Chaves mora em Aririno Maranhão Carlos de Brasília um grande abraço meu amigo Carlos Eduardo Cordeiro Campina Grande na Paraíba um grande abraço Pedro Paulino de Mainari Pernambuco então e para vocês aí que estão chegando agora no canal conhecendo nosso canal Cartão de Grande Pédio de Alta Renda dá uma força para nós aí compartilhe e se inscreva em nosso canal tá certo? pessoal até o próximo vídeo fique com Deus